Salve, salve rapaziada, mais um vídeo para o canal do Youtube Antes de mais nada, queria que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal E claro né, deixe aquele like para fortalecer o nosso canal Então rapaziada, vamos embora para o vídeo hoje Queria mostrar para vocês como que fica a embarcação quando ela é cortada ao meio Para crescer mais né, crescer na parte do comprimento Vamos lá, vamos para o vídeo Então rapaziada, a embarcação se chama Everest Terceiro Essa embarcação ela tinha 15 metros de comprimento O dono da embarcação pediu para o carpinteiro Henrique Crescer no comprimento E ficou dessa maneira Hoje ela está com 17 metros de comprimento Eu sei que muitas pessoas vão perguntar aqui debaixo do vídeo Se fica uma embarcação segura Eu vou responder assim ó O barco Ele não é feito de uma madeira só né Como uma canoa É dessa forma Que já são tabuadas E é dessa forma que fica Então não altera em nada na construção Porque as tábuas do barco não são inteiras Não são de uma ponta a outra inteira Elas são assim Costuradas do jeito que vocês estão vendo É amarrada né Como os tijolos que formam o muro E da mesma maneira O barco fica E a quilha Alguns preferem Emendar a quilha Que é aquela amarração ali também É a mesma amarração que faz Na proa né Aqui a gente chama de cadastro de proa Em outros lugares Quilha mestre Aquela amarração ali É tão segura quanto Uma quilha inteira Eu já vi quilha Quebrar em outro lugar E não quebrar ali ó É uma amarração especial Que os carpeteiros fazem E tem outras pessoas Que preferem trocar a quilha Botar uma quilha inteira Uma quilha nova Isso vai do bolso né De cada um Olha quem eu peguei aqui ó No flagrante aqui ó Bom dia Peguei o primar Fazendo os cálculos Valeu rapaziada Vou mostrar lá em cima Como é que ficou Então rapaziada Como prometido Estamos na parte de cima Da embarcação Essa atina Que foi feita agora Ela é fixa No convés Ela já é pronta No convés Vai ser toda fibrada Essa parte está aberta ainda Porque Ela só vai ser fechada Quando Fibrar tudo por dentro Vai ser fechada E fibrada por fora A borda Já está pronta Era uma embarcação né Como eu já tinha dito 15 metros Hoje já tem 17 metros 17 um pouquinho né Amarração no convés Amarração no convés Caso de leme A instalação está sendo preparada novamente Ali tem um chamado de amarote Camarote a porta De vidro Chave Quando ficar tudo pronto Vou fazer um novo vídeo Valeu rapaziada Vou postar tudo para vocês No canal do Youtube Aqui a atina né Embutida Onde coloca isso para viva Depois eu estou sendo Preparada Ficou assim Valeu Rapaziada Se você gostou do vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Temos também o nosso TikTok Nosso Instagram Vou deixar aqui debaixo do vídeo Valeu E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Curte Compartilhe Vamos juntos